E vieste para cá para trabalhar com inspeção? Sim, a minha tarefa principal é inspeção veicular e perícias de acidentes de trânsito. Foi isso que desencadeou essa paixão, digamos, pelo atendimento ao acidente de trânsito. Mas você já praticava em Porto Alegre isso? Sim, eu já fazia serviço voluntário junto com os bombeiros. A gente via a necessidade de atendimento às vítimas e aí começou a fazer o cursinho de primeiros socorros, etc. Naquela época nem existia o SAMU, foi antes do evento do SAMU. Então a gente corria com os anjos da guarda, que eram o pessoal do Corpo de Bombeiros, com as ambulâncias brancas ainda, as agralhe, antigas agralhe, do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre. E a gente criou esse amor, digamos assim, pelo atendimento. A gente via a necessidade, começou a se especializar junto com outro pessoal também. E aí nós criamos em Gravataí ainda, isso lá por 97, 98, o Corpo Voluntário de Socorro Resgate, em Gravataí, que ainda atua hoje muito bem em Gravataí, na 118. Dali saíram outros grupos também, ali de Cachoeirinha, se dividiram ali e foram criados outros grupos. E quando eu vim para a Farroupilha, a ideia veio para cá, aqui eu conheci o Robson Miller, que é um grande amigo, o atual tenente do Corpo de Bombeiros. Que era bombeiro na época, hoje está aposentado. Era bombeiro, hoje está aposentado. E eu conheci o Miller, e aí juntamos a vontade, a fome e a vontade de comer, e começamos a trabalhar juntos, e aí saíram aquela ideia, vamos fazer um grupo aqui em Farroupilha. Então nós trouxemos o Corpo Voluntário de Socorro Resgate, como destacamento da serra, e nós começamos a trabalhar aqui com o Corpo Voluntário de Socorro Resgate, destacamento da serra, quando o nosso macaquão era verde ainda, há bastante tempo atrás. Se fez curso aqui na frente da igreja, onde outras pessoas vieram se aliar à nossa ideia, e com esse ingresso de pessoas aqui, dos farroupilhenses, a gente cortou o cordão umbilical de gravata aí, e aí criamos então o Resgate Voluntário. Aí então com uma ambulância cedida pela prefeitura, através do bimbo, que fez essa cedência, a ambulância já estava meio caídaça, né? A gente conseguiu dar uma vida para essa ambulância. E aí entraram outras pessoas, o Fabiano e o Fernando Fabro, o Girardi, o Maganin, e aí esse grupo foi crescendo, foi dando corpo, né? E aí chegamos onde estamos hoje. Muitas pessoas saíram, outras entraram, enfim, houve uma rotatividade, mas a gente sempre ficou nessa vida, né? Assim, eu penso hoje, Glacir, que eu já estou cansando, né? 66 pesa nas costas, né? E eu penso hoje que, assim, não dá para largar, porque querendo ou não, é exemplo para a gurizada. E é o norte também que a gente diz, olha, é para lá, eu não sou nem, eu sou um simples voluntário. Agora a presidente é a Natália Facchinelli, tem um esposo dela que trabalha muito, faz muita coisa também pelo resgate, em manutenção de viaturas, da base, etc. Ele deve estar pintando a nossa base agora. Mas a gente serve de exemplo, é aqui o caminho, vamos lá, incentivando esse pessoal até que a gente tenha um grupo montado já que siga com a própria perda. Porque cansa. Não, é um trabalho que tu vê que tem muita renovação também, né? O pessoal começa, às vezes, com muita vontade de querer fazer tudo e não dá para fazer tudo, né? Não. E realmente a gente quer fazer, né? Semana passada estivemos em Porto Alegre num curso de defesa civil, que hoje estou como coordenador de defesa civil, cargo voluntário, não tenho recebimento nenhum. acho que continua nessa função pelo conhecimento, vai tendo bagagem nisso, né? Quantos cursos tu fez na vida? Perdeu a conta? Perdeu as contas, né? A ponto da gente ir à Brasília como delegado estadual para a defesa civil. E isso vai trazendo algum conhecimento, né? E fizemos mais um agora na semana passada e ainda eu frisei para as duas pessoas que estavam comigo aqui de Farroupilha, que eu fiz questão de levar para ter mais gente conhecendo, sabendo o que é a defesa civil. E o instrutor disse assim, o coordenador da defesa civil é o último que molha o pé. Ou seja, é o último que vai lá na cena. ele tem que ficar afastado e eu não uso o termo coordenar como mandar. Eu não gosto disso. Mas simplesmente gerir as coisas, né? Distribuir as tarefas. Pelo conhecimento adquirido, né? Então, aí no sábado eu brinquei, né? Eu serei o último a molhar o pé. Mas é difícil. Não adianta. A gente começa a ver, o pessoal está chamando, está ligando e a gente não consegue ficar sentado nas mesas. É um erro, é um erro, né? Mas que a gente precisa justamente ter mais gente pensante no comitê de crise, como nós montamos no sábado, para gerenciar as ações, que eram muitas, são muitas ainda, mas agora a prefeitura está, as secretarias estão tocando sozinhas. Desmotivamos, desmobilizamos o comitê de crise. Para que a gente possa ter um trabalho dessas cabeças pensantes, né? Mais gente que pense e possa evoluir um pouquinho. Até por isso que daqui a pouco estarei com o pessoal do Lions, falando com ele sobre o que é Defesa Civil e aonde o Lions, Rótale e todas as entidades da sociedade civil organizada podem ajudar a Defesa Civil. Defesa Civil somos todos nós, juntos, prontos para alguma necessidade que tomara que nunca exista. Mas que pelo andar da carruagem a gente vai vendo que a cada ano tem mais coisa e nós íamos lá, Roca Salles, Moçul, Santa Tereza, agora já deu uma lambidinha de leve em Farroupilha, muitas, muitas ocorrências. Na cidade, o que aconteceu demais? Muito lagamento.